Resumo do dia, apresenta O Povo Opina O senhor é contra ou a favor a liberação dos bingos? Não, sou a favor, porque quem joga bingo é quem tem dinheiro. Pobre não joga nem baralho. Eu sou a favor porque acho que independente de tudo, uma forma de você se descontrair, de uma forma de você ser feliz, é o que importa. Desde que não prejudique um ou outro e beneficie a todos? A favor. Vai gerar renda, vai gerar imposto. É só legalizar, tem que legalizar, tem que liberar e legalizar. É só a favor, porque o maior contraventor que tem, que é o governo, tem loteria todo dia, o bingo tem que ter também, só tem que pagar imposto. Não, pra mim tanto faz, não difere muito, acho que devia liberar era tudo logo de uma vez. Eu sou contra, porque o dinheiro que vai não tem volta. Mas e se legalizar? Não tem como legalizar, porque o governo é o primeiro que passa a mão. Pra uns é bom e pra outros, no meu caso, eu acho que sou a favor pra liberação. A favor? Por quê? Porque assim, tem tanta outra coisa pior que o jogo, porque não jogo, o bingo. E aí eu ainda aposto ainda. Com certeza. Eu sou contra, porque é só malandragem, só malandragem, eu sou contra. Mas e a loteria também, não é, Mega Senna? É a mesma coisa, é só roubaeira, é só roubaeira. O trabalhador, coitado, nunca vai ter valor. Então você é contra o jogo do bingo? Sou contra o jogo do bingo. Ó, se for legalizado, eu sou a favor. Porque jogo contra aí é complicado, né? Se ele legalizar o bingo, é legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.